E atenção, agora vamos acionar a Nayara Moura ao vivo aqui no Balanço Geral. A Nayara vai trazer informação de uma operação que investiga fraude de transferência de veículos e confecção de placas. Ou seja, era aquela história de pessoas que entravam no sistema do Detran com informações falsas. Não é isso? Boa tarde, Nayara Moura. Oi, Aloares. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham no Balanço Geral. Isso mesmo. Por enquanto, a polícia investiga um servidor público ali do Detran que fraudava essas transferências. Mas foram cumpridos os mandados de busca e apreensão, tanto em Goiânia quanto em Campo Verde. Eu vou conversar agora com a delegada responsável por essa operação, a Rafaela Aze, que vai explicar melhor para a gente. Porque essa operação, essas adulterações, desculpa, aconteciam tanto na transferência quanto também nas placas dos veículos. Boa tarde, delegada. Boa tarde, Aloares. Boa tarde a todos. O Detran identificou em 2020 que esse servidor público concursado estaria facilitando a transferência de veículos automotores de outras unidades federativas para Goiás, para outras pessoas, e nisso, autorização para a confecção dessas placas. Então, o Detran avisou a polícia civil, nós começamos a investigar esses fatos. Esse servidor em referência, um servidor concursado, teria feito a transferência irregular de mais de 30 veículos automotores ao longo de 2019. Como é que se dava esse processo dessa transferência? Ora, fazia-se a inserção de um terceiro que não figurou na transação comercial, que não, inclusive, não tinha o nome e os dados na autorização de transferência do veículo. Ou fazia-se uso de um documento falsificado, quimicamente tratado, e ainda nós apuramos a utilização de selos de autenticidade que foram, que são materialmente verdadeiros, mas utilizados para autenticar, muitas vezes, uma xerox e não aquela assinatura daquele documento. Então, vários mecanismos, e com esses mecanismos, ele fazia a inserção de dados falsos no sistema do Detran, um servidor lotado ali no VAPT-VUPT da cidade de Jardim. Nós queremos identificar o quanto que ele recebeu e se recebeu para esses valores, qual foi a vantagem percebida ao longo desse tempo para cometer essas irregularidades na matrícula e na senha dele junto ao sistema. Delegada, foi a própria auditoria do Detran que acionou a Polícia Civil, a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos. Como que ele agia ali? Porque ainda não se sabe quanto que ele levantou de dinheiro para poder fazer, cometer essas fraudes. Mas sabe-se já que são mais de 30 veículos. Como que ele agia ali? Esse atendimento prestado na cidade de Jardim, no VAPT-VUPT, cidade de Jardim, por ele, era em atendimento a terceiros e despachantes. Então, nós queremos identificar a participação dessas pessoas, tanto que figuraram como supostos adquirentes desses 30 veículos, são pessoas diversas, veículos de toda sorte, veículos populares, veículos de luxo. E nós queremos também identificar a participação desses despachantes que levavam essas documentações para que esse servidor efetivasse a transferência no sistema. Sim, a auditoria do Detran identificou a fraude, mas antes disso, o próprio VAPT-VUPT localizou esses processos de transferência, porque esse investigado fez as irregularidades e ocultou os processos, até para dificultar que o próprio Detran percebesse essa fraude, essa falha. Então, o VAPT-VUPT localizou os procedimentos, submeteu esses procedimentos à auditoria do Detran e essa auditoria, chancelando que havia irregularidade, promoveu aí a comunicação, o Detran comunicou à Polícia Civil para que investigasse. Este servidor público, inclusive nós temos conhecimento, já foi alvo de sindicância e processo administrativo em função destes fatos. Então, pode ter outras fases dessa operação, até porque podem ter outras pessoas envolvidas. Vocês acreditam que pessoas de dentro, também outros servidores, podem estar envolvidas e também vocês querem chegar nesses despachantes ou então nessas pessoas que chegavam a ter esse servidor que fraudava a documentação? Exatamente. Para esta fase do trabalho policial, a busca e apreensão autorizada pelo juízo de Santa Terezinha, o Cumpra-se lá e o juízo daqui da capital, foram suficientes para levantar a documentação. Mas nós não descartamos outras fases desse trabalho policial, nem a indicação aí dessas, de outras pessoas envolvidas. Delegada, esse homem, ele está preso, ele foi afastado já do Detran, ele vai responder por quais crimes? Apura-se hoje aqui a inserção de dados falsos no sistema, mas já vista que ele, na condição de funcionário público, promoveu a inserção desses dados. Nós queremos aferir o tipo de vantagem, o quanto de vantagem financeira que ele teria recebido para isso. Então, para este delito, nós temos aí uma pena máxima de 12 anos. Como ele já foi sindicado, eu não tenho conhecimento da investigação que foi feita em processo administrativo disciplinar, mas nós sabemos que ele já não está mais trabalhando no VAPT-VUPT da cidade de Jardim. Ele é um servidor concursado de outra pasta, que foi cedido para trabalhar no VAPT-VUPT. Delegada, muito obrigada pelas suas informações, parabéns pelo trabalho da polícia. Como a delegada falou, né, Aloares, podem ter outras fases dessa operação já, que existem mais pessoas envolvidas e essa busca e apreensão que aconteceu em Goiânia e Campo Verde, através dessa busca e apreensão dos documentos apreendidos, a polícia vai conseguir chegar a essas pessoas que contratavam, né, que, enfim, chegavam com a documentação que acabava sendo fraudada por esse servidor público efetivo do DETRAN. Aloares? É, Campos Verdes, que é a cidade, né, que já foi considerada a capital nacional das Esmeraldas, né, e que fica ali a comarca também atendida por Santa Terezinha, que fica do lado, ou seja, o negócio começava aqui e terminava lá no norte do estado, né. Obrigado, viu, Nayara, que bom a gente estar vendo o DETRAN cortando na própria carne e mandando essas suspeitas para a polícia para acabar com essas coisas erradas, né. Parabéns aí ao pessoal do DETRAN, que tem investigado e tem mandado para a polícia, né, chegar mesmo na Lucerne do negócio. Obrigado, Nayara.